Levanta, boi! A mão é segura e começa a rebolar E foi, e foi, é festa do coibumbá E agora bate palma, bate palma sem parar E foi, e foi, é festa do coibumbá E agora bate o pé, bate o pé sem parar E foi, e foi, é festa do coibumbá E agora faz estátua Pode voltar a dançar E foi, e foi, é festa do coibumbá E foi, e foi, e foi, meu coibumbá E foi, e foi, todo mundo vai dançar